escorpião bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário você saberá como entender os problemas do seu ambiente não seja muito duro com seus conselhos você controlar a melhor suas emoções e terá mais energia sua condição física melhora porque você administra melhor suas reservas boas notícias estão chegando e você colhe o que planta entre os que estão ao seu redor agora você se sente mais apto e pronto para se concentrar no que é importante o principal será poder parar antes de chegar à exaustão a relativa calma de hoje é favorável para uma revisão geral concentre-se no essencial suas obrigações parecem cansativas então descarregues e tente encontrar um momento de solidão para recuperar sua calma interior humor você vai planejar o que quer fazer sem se deixar levar pelos sentimentos isso permitirá que você tenha mais influência sobre os eventos sua alegria retorna com força total você se destacará em se fazer entender quando chegar ao fundo das coisas seu entusiasmo é contagiante você definitivamente está saindo de sua concha e isso será bom do ponto de vista de todos amor seu parceiro irá tratá-lo como um rei é um bom momento para desfrutar plenamente dos prazeres do presente afaste-se de suas dúvidas as pessoas que você ama estarão em sua mente você tem necessidades emocionais subjacentes a todas as suas ações hoje é hora de descobrir quais são essas necessidades e aceitá-las você será capaz de melhorar a qualidade do seu relacionamento que é muito caro ao seu coração uma poderosa necessidade de sua liberdade está fazendo com que você tome decisões claras e eminentemente positivas dinheiro sua prudência lhe renderá o reconhecimento de pessoas influentes você saberá ser útil é o momento perfeito para se concentrar em problemas difíceis arregaça as mangas e reforce sua posição você poderá cultivar seus relacionamentos o que o ajudará a consolidar seus negócios financeiros trabalho consciente de suas deficiências você chegará a isso com eficácia para corrigir o tiro e aumentar suas chances para si mesmo seu trabalho será interrompido para que você possa colocar suas novas prioridades em ordem tire um tempo para se organizar não tente começar nada novo hoje você precisa ficar de olho no que já está em movimento em um bom dia escorpião até amanhã